Você tem um hub, um teclado, mouse, joystick, pendrive, qualquer coisa que tem conexão USB não está funcionando e gostaria de dicas para tentar consertar? Eu estou aqui com esse resto de hub, está todo detonado, então nós vamos tentar consertar ele. Lembrando que a dica não é só para hub, qualquer coisa que tiver cabo USB, a dica é mais voltada para cabo USB mesmo. Então como eu estou fazendo esse procedimento aqui para mim, para usar lá nos procedimentos de tablet, que a gente vai reaproveitar tablet, colocar várias portas USB, com mouse e teclado nos vídeos de recuperação de tablet. Então estou aproveitando aqui o que eu estou fazendo para mim, vou ver se dá certo. E quero compartilhar mais essas dicas de reparo para quem gosta de tentar consertar. Então ficam essas dicas do canal Fazendo Arte 10. Vamos lá? Eu quero mandar um salve especial aqui para o membro super do canal, que é o Yuri Rogel Braga. Se você também quiser se tornar membro apoiando o canal, o botão Seja Membro já está disponível. Quem também puder e quiser, só para quem puder mesmo, deixar um valeu demais, eu agradeço muito aí. Quem não puder, na verdade o pessoal já sempre deixa like aí, né? O like também ajuda bastante o canal, muito obrigado mesmo pessoal. Agradeço muito o apoio de vocês. Pessoal, esse vídeo aqui é um arquivo. Toda vez que eu estou fazendo algum procedimento, eu deixo a câmera gravando, né? De repente eu quero postar aí para vocês. Aí eu pego o arquivo gravado, edito. Nesse caso aqui eu estou até gravando a tela, vou até mostrar aqui para vocês como que eu faço. Logo mais eu tenho até um canal aí sobre gravação, como ganhar dinheiro na internet. Logo mais a gente vai estar compartilhando dicas aí também. Quem está precisando ganhar uma grana, pagar contas e tal, né? Então é assim que eu faço alguns vídeos. Nesse caso aqui eu estou fazendo nessa modalidade, onde eu fiz a gravação das imagens. Aí eu vejo se vai ficar interessante, se a dica vai ajudar o pessoal aí. Edito e posto. Então vai ser nessa modalidade esse vídeo. Já começando aqui pessoal. Esse resto de hub praticamente já ia para o lixo. Só que como eu sempre falo aí, a questão de sustentabilidade, reciclagem. Eu normalmente não descarto, principalmente placas. Deixo sempre guardado aqui em uma gaveta. Eu achei esse hub aqui, ele tinha parado de funcionar, né? Tal. E hoje eu estava mexendo aqui. Eu acredito que eu entendi o que aconteceu na época. Porque é bem difícil um dispositivo, um CI queimar assim do nada. Só se for alguma coisa muito grave mesmo. Mas simplesmente eu estava usando ele no USB. E parou de funcionar. Aí eu removi até os interruptores dele. Ficavam nesses buracos, ó. Cada buraco desse aqui era um interruptor. Para ligar as portas USB. E realmente já estava para descartar mesmo. Porém, o que aconteceu foi o seguinte. Até vendo aqui já esse ponto, ó. A gente pode ver que está quase quebrando aqui, ó. As coisas são muito frágeis, cara. Então essa dica aí para quem tem esses aparelhos frágeis aí, digamos assim. Qualquer coisinha quebra. Aqui já até avançando a gravação. Acredito que foi isso aqui, ó. Que fez eu errar. Nesse momento aqui o reparo já tinha sido feito. Como a gente pode ver. E a gente pode ver aqui, ó. 5V+, que é o positivo. E o D+, estão um do lado do outro. Vocês percebem aí por que eu errei? Tá vendo aí, ó. Quem que consegue identificar aí por que eu errei? Provavelmente foi o que fez eu errar na época. Que eu tentei consertar ele pela primeira vez. Você pode ver, ó. 5V+, e D+, estão lado a lado. Aí vem D-, e 5V-, que seria vermelho, branco, verde e preto. Aquela sequência do USB. Vocês já entenderam aí por que eu errei? E a resposta é a seguinte. O que fez eu confundir. Pois justamente o positivo, o 5V+, está do lado do dados positivo. Sendo que no padrão, normalmente no USB, vem o D- primeiro. Então, vendo essa informação, provavelmente na época eu não devo ter visto essa informação aqui escrita na parte de trás da placa. E acabei me baseando nisso aqui, ó. Positivo aqui nesse canto, né. Eu vou virar a placa. Ó, virei a placa aqui apontando com o cursor para até ficar mais fácil da gente entender. Você pode até passar por isso também. O positivo não está aqui, o vermelho? Depois dele, geralmente vem o dados negativo. O fio branco, D-, só que como a gente viu, virando a placa aqui de novo, né. Quando a gente vira, o D+, vem para cá. Como eu estou nas costas da placa aqui, o D+, vem para cá. Então, aqui, seria D- menos, não D+. Você vê que os fabricantes não seguem um padrão quando se fala em USB, assim, na parte de soldar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Isso que pode ter ocasionado de eu pensar que estava queimado. O chip do Hub não prestava mais, tal. Aí acabou que cada vez que eu tentava consertar, eu piorava a situação. Só que era só inverter aqui os fios. Eu estava ligando o branco aqui, que inclusive nesse momento aqui da gravação, eu já tinha ligado de novo, ó. Tá vendo? Esse daqui é o dados positivo, não dados negativo. No cabo USB, o branco é essa via aqui, ó. Tem vermelho, branco, verde, preto. Que é positivo, D-, D+, e negativo. Por isso que você não pode seguir por essa ordem. Aqui nunca muda. Aqui no USB vai ser sempre essa sequência. Vermelho, branco, verde, preto. Se bem que as cores nem sempre são verde e branco, né. Às vezes fica azul, laranja. Mas aqui vai ser sempre positivo, dados negativo, dados positivo e negativo no último aqui. Só pra gente entender aí. Porque você pode ter um dispositivo que está dessa forma aqui. Não está ligado o D- aqui e o D+, aqui. Invertido aqui esses dois pontos. Aí se você não olhar do outro lado, como eu não olhei, fui pelas cores. Se eu virar aqui de novo. Aqui, ó, o vermelho, bati o olho e falei branco. Aqui só pode ser branco, como aconteceu. Aí depois verde, mas na verdade é o contrário. É vermelho, verde, branco e preto. Negativo aqui na ponta. Olha onde ele rompeu aqui, ó. Tanto eu soldar tentando consertar. E na verdade é só inverter os fios. Por isso que você não pode ir por um padrão. É bom ver as informações que estão gravadas. Ele vem por aqui, né, pá. Dados positivo, que é o verde. E aqui dados negativo, que é o branco. Esse foi o motivo de eu ter errado. E provavelmente o que eu achava que era esse chip queimado, não está. Eu cheguei até soldar todos os pontos aqui novamente. Fiz várias coisas e não voltava de jeito nenhum. Falei, não é possível, cara. A placa está queimada. E provavelmente é só essa inversão aqui. Então, pessoal, pra fazer o reparo, eu fiz aquele esquema lá. Ah, inclusive nesse momento aqui eu estava até tendo dificuldade pra soldar. O estranho não estava querendo pegar direito, formando bolinha e tal. O melhor mesmo é já passar um pouco de pasta de solda. Aquela que a gente sempre usa aí, né, que ajuda demais, ó. Mas aqui não quer pegar de jeito nenhum. E pior que eu não estava mais tendo tanta dificuldade assim. Não sei porque que nesse momento aqui eu não queria pegar. Então eu resolvi limpar aqui na esponja e formar aquela bolinha lateral. Assim, ó. A câmera até desfocou. Mas se você precisar estranhar fiozinho de fone de ouvido, que é o que a gente vai usar aqui no reparo. Já que o ponto é muito pequeno do CI. Você pode fazer dessa forma, ó. Forma uma bolinha de estanho na lateral. Vou até usar a pasta de solda aqui também. Na verdade eu acho que eu estava usando até no primeiro momento. Só que não queria pegar de jeito nenhum. E só encostar, ó. Olha a facilidade. Ó, segundos. Quem mexe com essas coisas, cara? Isso aqui é ótimo, ó. Tem dificuldade alguma. Aí nós simplesmente cortamos o excesso. Deixamos só uma pontinha. Beleza. E aqui nós soldamos o branco. Dados negativo. Confirmando que é o branco, não é o verde agora. Dados negativo. Sujei a ponta de pasta de solda. E assim vai bem mais fácil, ó. É, ficou um pouco mais pra lá. É bom trazer mais pra cá. A câmera não tem tão boa definição, mas dá pra gente ver aí, ó. Trouxe um pouco mais pra cá. Beleza. Pronto. Como o ponto fica muito frágil. Eu fiz o seguinte, ó. Atravessei ele aqui pelo buraco onde ia soldar do fio. Rompeu até a trilha, né. Toda detonada, ó. Essa via. O pessoal comenta bastante perguntando como refazer trilha e tal. Eu refaço com fiozinho de fone de ouvido. Já que ele é fininho. Se você usar um fio mais grosso, você vai acabar encostando na via do lado do CI. No circuito integrado. Mas aqui, ó. Faço uma costura aqui e já era. Posso até imobilizar depois com cola. Cola instantânea. Pra deixar o ponto realmente fixo. E agora é só dar algumas voltas. Praticamente isso aqui era que tava me impedindo de consertar. Tentar consertar. Porque esse ponto é o pior de todos, né. Ainda bem que é só um. Porque se for tipo os quatro, assim, ter que fazer esse ponto aí nos quatro, fica bem pior mesmo. Aí, pronto. Dê menos no esquema. Olha só. Travado. É sempre bom fazer um teste de continuidade pra ver se os pontos realmente estão chegando no CI. Tipo aqui, ó. Exemplificando bem. Esse ponto aqui eu tenho certeza que ele tá ok. Tá soldado aqui. Não tá encostando nas vias vizinhas. Beleza. Porém, esse ponto aqui, ó. Que é o dados positivo. Peraí. Positivo, negar. Peraí. Positivo. É, isso mesmo. Dados positivo. Positivo. Sempre fico confuso, né. Porque a costume, sempre... O costume a gente acaba se confundindo. Mas é. Dados positivo, ó. Vem por aqui. É bom encostar a ponta do multímetro aqui. E a ponta do multímetro aqui, ó. Pra ver se realmente essa via tá ok mesmo. Multímetro bipô. Beleza. Tá mostrando que aqui tá realmente fazendo ligação com esse ponto. É por baixo aqui, né. Ó. Esse aqui também, ó. Que é o positivo. É bom encostar a ponta do multímetro aqui. E aqui. Porque às vezes pode tá rompido aqui. A gente não vê. Ou até por baixo dessa... É. Por baixo da linha aqui não vai tá, né. Bem difícil. Mas pode tá rompido aqui, ó. Algo praticamente impossível de ver a olho nu. Então é bom encostar a ponta do multímetro aqui. E aqui. Aí você confirma que realmente tá tendo conexão. Do positivo. Aqui o negativo não tem necessidade, né. Porque toda essa área aqui, isso aqui tudo é negativo. Então com certeza o negativo aqui tá ok. É. Tanto que a gente vê que esse aqui é o positivo, ó. Que ele vem aqui pro Jack. Pontinho de dentro aqui do Jack P4, né. Que a gente viu até no último vídeo fazendo o adaptador. Quem viu aí. Só pelo fato dele tá ligado aqui. A gente confirma que ele realmente é o positivo. E beleza. Só detalhando aí que às vezes você pode ter uma trilha. Que parece que não tá rompida. Mas tem um cortezinho aqui. Você vai confiar. Faz a ligação toda. Coloca o USB. Não funciona. E você nunca vai descobrir que o defeito tá aqui. Se você não encostar a ponta do multímetro aqui. E aqui bipando, né. No teste de continuidade. Já falamos muito aqui sobre isso no canal. Que aí você realmente confirma que tá tendo a conexão. Desses dois pontos. Então beleza. Aqui tudo certo. Só soldar os outros fios. Que é a coisa mais fácil, né. Só pegar um cabo USB qualquer. Que esteja bom. Porque normalmente o pessoal reaproveita cabos USB. E acaba fazendo o reparo do aparelho com o cabo USB. Que já tá ruim. Sabe. Daquele mouse. Teclado. Que você guardou na gaveta aí. Aí você vai colocar aí uma placa RF. Por exemplo. Aquelas que a gente postou aqui no canal. Tem até os vídeos aí na descrição. Primeiro comentário fixado, né. A gente sempre compartilha dicas a mais. Aí você vai colocar um cabo USB na placa RF. Pra conectar o joystick de Xbox no computador. E acaba que no final das contas não funciona. Porque o cabo que você usou. Reaproveitado. Já tá ruim. Eu vejo muitos comentários de vocês. Que eu tenho certeza que é por esse motivo. Falar. Eu consertei. Eu fiz como você mostrou. Mas comigo não deu certo. Muito provavelmente você tá usando um cabo USB que tá ruim. Aí se eu reparo. Sua reutilização não dá certo. Então pessoal. O que tava me impedindo aqui de consertar. Ou tentar consertar, né. Porque eu ainda não vi o resultado. Nesse momento aqui eu ainda não sei se ele funciona. Vamos até ter que inverter aqui. Porque nesse momento da gravação. Eu ainda não tinha reparado. Que a segunda via. Era o verde. Não o branco. Aí o que que eu fiz? Sodei o branco. Mas eu vou inverter isso aqui daqui a pouco. E aqui nesse caso o preto. Eles usaram fio azul. Porém como eu falo sempre. Nunca vão só pelas cores dos fios. E nem também pela sequência, né. Que eu sempre falo. Que depois do positivo vem um dado negativo. Só que nesse caso aqui a regra não funcionou, né. Porque o verde tem que vir depois do vermelho. Sodei dessa forma. Agora ó. Foi nesse momento que eu virei a placa. Eu olhei. Oxe, D mais? Mas não era D menos? E depois D mais? Aí que eu falei. Tá explicado. Porque provavelmente eu não consegui consertar na época que ele parou de funcionar. Ele deve ter dado problema no cabo USB. Eu fui trocar o cabo USB. Troquei com os dados invertidos. E lembrando que dados invertidos não queima a porta USB do computador. Não dá nenhum problema. O que não pode ser invertido é o positivo e o negativo. O 5V mais e o 5V menos. Se você inverter esses dois, cara. Bem provável que vai queimar a porta USB. Ou queimar o dispositivo mesmo. O hub. Mas em momento algum é invertido. Positivo e negativo. Tanto que a gente pode ver aqui. Ele liga. Cheguei até a fazer um teste rápido no momento da gravação. Olha os LEDs acesos. Eu juntei os pontos. Que seriam os pontos onde estava o interruptor. Aqui nesse caso. Aqui também. Aqui também. Não. Aqui. Esses dois pontos. Como se fosse um interruptor. Que não tem mais interruptor. Alguma coisa tem que fazer a união desses dois pontos. Esses buracos aqui. Então por isso que só acendeu esses três. Porque são os três que estão com a união ali. Como se fosse um interruptor no lugar. E é isso aí. Só um exemplo para vocês. Que eu acredito muito. Que é muito difícil um dispositivo queimar. A chip queimar. Normalmente é um cabo. Uma trilha rompida. Uma inversão de cabo. Agora o que pode acontecer. Você inverter o positivo e o negativo. E queimar o chip. Aí beleza. Como eu tenho certeza que em momento algum. Eu fiz isso. Positivo e negativo. Eu sempre liguei correto. Então eu acredito que o chip está ok. Ah pera aí. Na verdade. Eu achei que eu não tinha feito a troca. Mas eu já fiz já. Não tinha lembrado que eu tinha invertido. Eu fui lá e troquei. O branco no lugar do verde. Então vamos ver já já. Se ele está funcionando. Vou testar aqui no notebook. Não é bom testar em um aparelho. Que não tenha problema. Caso venha queimar a porta USB e tal. Mas eu já tinha feito a troca. De boa então. Soldando aqui o dado dispositivo. Que é o lugar dele. O verde. Não o branco né. E aqui o fiozinho que a gente emendou. Vamos soldar no branco. Certinho pessoal. Vamos testar para ver se o hub voltou a funcionar. Trazendo o notebook para cá. Já vou deixar o volume aqui no máximo. Aí. Deu algum sinal. Ele vai apitar aí né. Aqui ó. Tudo no esquema. Vamos conectar aqui na lateral. Pagar as luzes aqui. 1, 2, 3. Foi. Opa. Deu um sinal aqui. Peraí. Peraí. Deu dispositivo desconhecido. Aquele clássico lá né. Dispositivo desconhecido. Falha de descritor. Já vimos muito essa falha aqui. Então isso aqui já quer dizer que positivo e negativo está ok. O problema é que está no dados positivo ou dados negativo. Quando dá essa falha aqui. Você sabe que o chip foi alimentado. O chip recebeu tensão. Mas alguma coisa está fazendo ele não funcionar. Vou encostar aqui. Fazer uma arte aqui. Só para a gente ver essa questão. Já que o vídeo aqui é mais uma experiência mesmo. Vou juntar aqui o verde e o branco. Provando aquela questão que eu falei. Que os dados não tem problema juntar ou inverter. Encostando aqui. Olha lá. Caiu. Tirei. Não voltou aqui não. Vamos resetar aqui. Tirando o USB. Conectando de volta. Vai voltar a falha de descritor. É. Não voltou não hein. Será que o problema aqui é no cabo USB? Igual eu comentei. Acabei pegando um cabo que não está bom. Acredito que pode ter travado. Vou trocar de porta USB aqui e colocar do outro lado. Mas não tem problema mesmo hein. Aí é garantido. Conectei aqui na outra porta. Porta aqui do canto. Às vezes a placa pode ter algum sistema de segurança. Que ao juntar ele meio que só vai funcionar quando a gente reiniciar o computador né. Vou até fazer isso. Vou reiniciar aqui agora. Reiniciando. Vamos lá. Reiniciou aqui. Conectando aqui na mesma porta USB da lateral. Conectado. Olha lá. É isso mesmo que a gente tinha comentado. Provavelmente ele tem um sistema de segurança. Juntou. Você tem que reiniciar o computador para ele poder funcionar né. Falha de descritor. Eu vou tentar descobrir aqui qual que é o motivo dessa falha. Ou se o chip está queimado mesmo né. Não sei se de tanto eu fuçar aqui. Acabei queimando a placa. Mas eu suspeito. Desse ponto aqui ó. Que eu falei que eu ia. Ixi. Na verdade até piorou. Não. Mas ele está preso aqui ainda ó. Não tem motivo né. Por mais que ele esteja. Situação bem precária. Que ele não está solto não ó. Né. Pera aí. O que está solto? Está solto? Vou até puxar ele aqui ó. Ver se desconeca. É agora está. Será que soltou agora? Ou já estava? Porque ele continua com falha de descritor. Eu vou tentar encostar ele aqui ó. Ver. Deixar aqui a falha de descritor. Ver se a falha vai sumir. Continua. Ih. Agora desligou. Pera aí. Vamos ver aqui ó. Vou encostar aqui para ver se voltar a falha de descritor. Quer dizer que estava conectado aqui. É. Não. Não quer voltar aqui ó. Então é isso aí. Não quer voltar. Vou tentar descobrir aqui qual que é o outro problema. Porque o cabo aqui está ligado certo. Pessoal. Acabei de ter uma surpresa aqui cara. Mas uma surpresa. Olha isso. Multímetro na escala de diodo. Quando a gente encosta as pontas ele bipa. Inclusive antes de mostrar essa surpresa incrível que eu tive aqui cara. Eu já vou até testar o notebook aqui. Que eu consegui fazer uma façanha de quase detonar o coitado aqui. Peguei o hub aqui. Vamos conectar aqui na porta USB. Porque cara. Sério. Essa aqui. Nunca que eu imaginei. Olha isso. Conectando aqui. Beleza. Ó. Tranquilo no gerenciador. Nada de falha de descritor. Até desconectar aqui. Conectando de novo. Perfeito né. Conectar um pendrive aqui. Conectar esse dispositivo aqui. Não. Conectar esse aqui não. Isso aqui eu vou deixar pra conectar no dia que eu fizer o vídeo sobre microfone. Fone de ouvido no USB. Eu tenho a sorte de queimar essas plaquinhas aqui. Eu vou explicar nesse vídeo futuro. E ainda não conectei em lugar nenhum. Se eu não me engano. É. Não conectei ainda pra deixar ele zerado aí. Conectar o mouse aqui mesmo. Pra gente ver se a porta tá ok cara. Porque eu não sei como é que não queimou. Serve até como dica aí pra vocês. Porque meu. Pera aí. Não ligou aqui. Ah tá. Tem que ligar o interruptorzinho aqui. Pera aí. Tranquilo. E esse mouse aqui eu causei um curto nele também. Fiz um USB errado. Nesse vídeo que eu deixei o card aí. Onde a gente tava fazendo o monitor virar a TV Smart. Acabei invertendo. E o mouse aqui quase queimou. Mas. Cara. Será que queima a porta USB? Não. Voltou aqui. Olha lá. Ponteiro funcionando. Só pra gente confirmar. Porque eu vou te falar viu. Agora por isso novamente que não funcionou. Clicando aqui. Olha lá. Ponteirinho do mouse aqui no canto. Então tudo certo aqui pessoal. Só confirmando. Porta USB não foi danificada. Por quê? Simplesmente porque o vermelho nesse caso aqui. Não é positivo. Vocês acreditam nisso? Olha isso. No padrão USB. Esse ponto aqui é sempre positivo. Aqui nesse plug aqui. Nesse aqui. Não no fio né. Se você for pelas cores. Você pode passar por essa situação. Aqui eu tenho certeza que é positivo. Mas olha quando eu encosto aqui. Tinha que bipar né. Pera aí que bipou. Mas é porque ele tá pegando na via do lado. Ó. Você vê que ele mostra valores e não bipa. É que ele tava assim né. Vocês já entenderam o que eu tô falando aí? Agora olha quando eu coloco na segunda via. Que era pra ser dados negativo. Como pode isso? Eu sempre comentei. Mas eu nunca tinha pego um cabo assim com quatro fios. Onde o vermelho não era positivo. E nesse vídeo aqui. Acabou acontecendo essa situação. Os caras realmente não tão nem aí. Ligam qualquer fio. Agora é a prova. E olha quem é a primeira via aqui. Nesse cabo. Olha aqui. O branco. O que a gente tem que fazer? Trocar o branco pra cá. E o vermelho pra cá. Nunca eu imaginar isso. Nunca. Muita atenção pessoal. Pegou o cabo aí. Principalmente se tiver cor diferente. Assim como nesse caso aqui tem o azul. Que no caso o azul ó. Realmente é negativo. Esse aqui é o negativo né. Se eu coloco aqui. Encosto aqui. Bipa normal. Negativo. Se eu coloco aqui no segundo. Que é o verde dados positivo. Bipa também. Só que meu. O melhor. Multímetro. Teste de continuidade. Não confie nos fios. Não sei como não queimou a porta USB do notebook aqui. Mas é isso aí. Vamos inverter. Porque o negócio não quer deixar a gente consertar de jeito nenhum. Aconteceram duas situações inéditas nesse vídeo. Aqui o dados positivo tá logo depois do positivo. E nesse cabo. Peguei logo um cabo. Onde o branco é o positivo. E o vermelho é o dados negativo. Com uma bagunça só hein. Mas vamos consertar aqui. Já que o notebook não foi danificado. Se é que a gente não danificou a placa aqui né. Porque a partir do momento que eu conectei no notebook. A tensão positiva entrou por aqui no dados negativo. Sendo que era pra entrar por aqui onde tá o fio vermelho né. Uma bagunça doida mesmo. Fica até como dica pra ver se vai funcionar. Vamos testar aqui. Soldando o branco aqui que no caso é o positivo. E o vermelho aqui. Que no caso é o dados negativo. Acho que aqui já foi né. Removeu o esmalte e soldou. Na verdade se você quer saber. Pra tirar a prova aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar aqui de novo. E vou fazer um teste de continuidade aqui. Que eu ainda tô em dúvida velho. Encostando aqui o multímetro na primeira via. E encostando no vermelho. É. Não é o positivo mesmo. É a segunda via mesmo. Segunda via. Bipa. Primeira via. Não bipa. Incrível mesmo. A gente pode ligar com mais segurança. Certinho pessoal. Dados negativo ligado. Já ia falar dados positivos né. Mas aí o branco é negativo. O branco que é vermelho. Vocês entenderam aí né. Bagunça doida. Já vou até aproveitar aqui. Pra soldar esse ponto ó. Eu tinha quebrado aqui. Mas ele tava era preso. Tinha nem necessidade. Por mais que a trilha aqui tivesse rompido. Ele tava ligado. Agora tá desligado. Vamos fazer o seguinte ó. Só passar aqui. Que já vai pegar direto. Mesmo ponto né. Pronto. Só isso aí. Só pra gente testar rapidinho aqui. Agora não tem motivo. Vamos ver. 1, 2, 3. Foi. Tá acendo. Oita. Acendeu forte até. Ó. Ih não. Pera aí. Apareceu o dispositivo desconhecido. Falha de descritor. Por isso que aquela hora ele acendeu o LED fraco cara. Porque ele tava entrando no dados negativo. Acho que agora já era hein. Se não tava queimado. Eita. Pera aí. Tem um cheiro de queimado aqui. Tem uma coisa queimando aqui. Se não tava queimado. Eu acho que agora queimou. Ele tá dando falha de descritor ainda. Mas já acendeu forte aqui. Vamos ver agora de novo. Falha de descritor. Continua o erro. Mas eu acho que agora é porque entrou tensão onde não devia. Entrou pelo negativo. Eu acho que agora não tem mais jeito hein. Se eu tivesse usado um cabo normal. Eu acho que eu tinha consertado ele de boa. Mas agora com essa inversão. Que entrou positivo. Onde é o dados negativo. Acredito que realmente ele foi pro espaço. E só vai reconhecer como falha de descritor mesmo hein. Vamos ver se tá tudo ok aqui. Positivo tá beleza. Às vezes não tem nada encostando aqui. Às vezes pode ser pasta de solda. Que tá dando mau contato. Ou até mesmo algum contato aqui ó. Tá aqui de novo. Um, dois, três. Foi. É. Falei de descritor. Acredito que queimou o chip mesmo. Eu quero agradecer os membros recentes do canal. Que são o Yuri Rogel Braga. O Israel Baccelli. O Humberto Marques. O Rubens Fernandes. O Panda Roberto. O Elementos Fá Clube. O Zenet Swagatsuma. E o Pablo Alves. Que foi o último a se tornar membro. Valeu aí pelo apoio. Se você também quiser e puder apoiar o canal. Se torne membro. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Se você curte os vídeos. As dicas que nós postamos aqui. Seu apoio será sempre bem-vindo. Inclusive eu tô sempre lendo os comentários. Aprendendo muito com vocês. Compartilhando dicas. Pegando dicas de vocês. Sugestões para novos vídeos. Então deixa o seu comentário aí. Que eu tô sempre acompanhando. E assim a gente vai contribuindo. Colaborando para passar mais dicas e informações. Aqui no canal Fazendo Arte 10. Então pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui ver algumas coisas. Se por acaso eu conseguir. Eu coloco lá na aba comunidade. Só para informar vocês. Esse vídeo aqui é mais um adicional. Digamos assim. Porque a intenção sempre é passar mais dicas aí. De reciclagem. Recuperação. Esse vídeo se bobear. É um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Para você não queimar dispositivos. Até porque eu tenho outro hub aqui. Então eu faço esses vídeos aqui. Para a gente fazer descobertas. Tentar ver algumas coisas diferentes. Como nesse caso. Nunca vi um positivo no branco. Mas é a situação desse cabo. Aí ficam os alertas para vocês. Então eu vou fazer isso aí. Vou tentar descobrir aqui. Se tem algum ponto que está em falha. E não está passando conexão. Porque eu tinha tentado de tudo para consertar. Provavelmente eu devo ter danificado algum componente aqui. Ou deve ter algum componente que está solto. Vou ver direitinho aí. Tanto que eu cortei aqui. Está vendo? Estava tentando fazer alguma coisa. Só que isso aqui não interfere em nada. Porque é só para essa porta USB. O importante mesmo é. O chip está recebendo as tensões e os dados de boa. Está faltando alguma coisa aqui. Está ligado. É, às vezes pode estar em curto aqui também. Deixa eu ver. Não. Tipo aqui. Onde entra a tensão adicional. Pode ter alguma coisa em curto. Mas tomem muito cuidado aí. Para vocês não acabarem danificando seus aparelhos. Ao ligar um cabo USB. Que estão com as informações. Cores incorretas. Não se baseiem só nas cores. Ou posições. Como nesse caso aqui. Sempre verifiquem o que está escrito na placa. Qualquer informação complementar. Eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. Na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui. Primeiro comentário fixado. 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 Obrigado.